No sul de Minas Gerais, rola uma disputa de terra entre pequenos agricultores e uma empresa do ramo. E não é incomum, mas quando a moradia e a existência de grupos vulneráveis ficam em risco, a DPU sempre vai entrar para defender os mais fracos. Há muitas décadas, uma usina de açúcar e álcool funcionou no município de Campo do Meio. Era um dos motores econômicos da cidade, mas aí faliu lá na década de 70. O terreno, então, virou uma área disputada. E desde a década de 90, está ocupada por trabalhadores rurais que praticam agricultura de subsistência. Hoje são quase 500 famílias que moram e trabalham no local. E elas criam animais pequenos postos e também cultivam hortaliças, mandioca, café e milho. E a DPU entrou na justiça para impedir que essas famílias sejam retiradas de lá. E também pedimos que o Ministério Público Federal acompanhe a resolução do problema e que o INCRA regularize o assentamento. Se isso acontecer, o local vai finalmente receber investimentos de saneamento, transporte, energia e também telecomunicação para se desenvolver.